Fala pessoal, somos da UMPMoto.com.br Trazendo hoje esse Shark, tá gente? Capacete bonito demais Shark Evo S o modelo, tá? Vou mostrar um pouco aqui do grafismo pra vocês Um capacete que vocês conseguem utilizar ele tanto aberto como fechado, tá gente? Olha o grafismo dele aqui pra vocês Mostrar ele fechado, tá? Ó, pra ver se vocês conseguem Tem uma trava aqui, ó Onde ele trava Gente, esse capacete é ideal aí pra quem faz viagem ou pra quem usa no dia a dia, tá? Atende super bem Um capacete silencioso Não faz barulho Tá? Não